Nesta segunda noite de festividades, domingo de carnaval, uma diversidade de ritmos fez com que os foliões caíssem na folia. Claro, não poderia ser diferente. Aliás, esta é a época mais festiva do ano. Várias atrações locais e nacionais fizeram a agitação da galera. Com o público recorde, o carnaval de Rosário tem sido referência e está atraindo milhares de pessoas. O mar de gente tomou conta do circuito montado pela prefeitura de Rosário. O que não faltou foi muita alegria e diversão nesta segunda noite de atrações do carnaval rosariano. E é claro, o plantão Bacurau está aqui para acompanhar o que nos diverte. Estou achando muito bom, prefeito Calva Ficha, de parabéns. Eu estou adorando o carnaval de Rosário. E aí, está curtindo muito? Muito, meu bem. Ainda tem mais amanhã. Vou para casa dormir, que amanhã tem mais. Está ótimo. Eu estou amando. Está curtindo muito? Muito. Estou com o meu primo, meus amigos, sua família. Está gostando? Não. Melhor carnaval de Rosário. Melhor carnaval de Rosário. Melhor carnaval de Rosário. Não quero, fala aí. Estão tudo gostos. E tudo está gostando do carnaval? Estou, 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 está, estou. Maravilhoso, muito lindo. Está curtindo muito? Demais. Dança aí para a gente. Dança aí, dança aí. Dança aí. Música Quer ser outras coisas, outras coisas Melhor da cidade, melhor, melhor Só postição pra hoje E essa é só a segunda noite ainda A segunda tem mais três Virar e esquecer isso mesmo É o que é que você diverte muito Demais Vou estar só três horas da manhã Já era Vai A banda Timbraer agitou o público E falamos com o Rodrigo Barbosa Que prometeu agitar a galera É isso aí, a gente quer aproveitar o momento Pra agradecer, né, o prefeito Galvé Filho Secretaria de Cultura Por estar aí valorizando os da Chita da Terra Hoje eu estou com a banda Timbraer Na quarta-feira vou estar como o Rodrigo Barbosa mesmo Mas isso é importante, a valorização dos da Chita da Terra E a gente só tem a agradecer ao prefeito e à Secretaria de Cultura Qual música que não pode faltar nesse carnaval, Rodrigo? Rapaz, eu acredito que seja A música do carnaval que eu já estou prevendo Que é a perna bamba, né Não pode faltar de jeito nenhum Então dá uma palhinha aí pra gente Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vambora! Um dos principais momentos da noite Foi o show do cantor Aldair Playboy De volta, né, no Carnaval de Rosário Da última vez eu estava no São João, né Dessa vez agora, graças a Deus A gente estamos aqui novamente Pra fazer um showzazo pra toda essa galera maravilhosa Só tenho a agradecer ao nosso prefeito pelo convite aí E obrigado a todos vocês aí Tamo junto, até daqui a pouco Qual a música que não pode faltar no repertório? Rapaz, a música que não pode faltar é faz o sinalzinho da amizade É uma das músicas que desde 2017 Que roda bastante no Maranhão Até hoje a galera escuda, toca nos paredões Então não pode faltar essa música Dá uma palhinha pra gente E faz o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro Conzido, tudo fechado É nóis! Música 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 Vem pro carnaval de Rosário, que é pura folia.